Em nome do Ministro das Relações Exteriores, Antônio Diaguiar Patriota, e do Ministério das Relações Exteriores, eu tenho a honra de felicitar as Nações Unidas, em especial o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, e o Departamento de Informação Pública, a pessoa do Sr. Kiyo Akazaka, pela iniciativa da campanha mundial O Futuro Que Queremos. Notei que o futuro não foi qualificado por sustentável, acho que é um consenso, que todos nós queremos um futuro que seja sustentável. Então seria quase que plenástico, redundante, agregar a palavra sustentável a essa campanha, uma vez que é esse o tipo de discussão que nós queremos travar no Rio de Janeiro, no ano que vem, sobre o desenvolvimento sustentável como paradigma para todos. Essa interação do governo federal é procurada também, eu vou me alongar um pouco mais sobre isso, mas eu digo que é uma tarefa difícil, porque nunca parece que estamos fazendo o suficiente. É uma tarefa de aperfeiçoamento contínuo, há sempre reclamações de pessoas e grupos que não se sentem suficientemente representados, há interesses localizados que se sobrepõem a interesses coletivos, de maneira que é um exercício nobre, esse que os escritórios de informação pública das Nações Unidas têm como missão, e eu saúdo, então, todos os que aqui se fazem presentes. E eu queria também pedir permissão para uma saudação cordial ao Giancarlo Suma, que tem feito um trabalho esplêndido aqui no Rio de Janeiro, em parceria conosco no Itamaraty. A declaração do Rio de Janeiro, no princípio 10, diz o seguinte, o melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos os cidadãos interessados em vários níveis. Os estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a participação do público, colocando a informação à disposição de todos. A Agenda 21, da mesma forma, consagrou toda uma sessão de fortalecimento do papel dos chamados multi-stakeholders, ou as várias partes interessadas, e criou nove grupos principais, que hoje participam das discussões da Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, essa campanha, o futuro que queremos, se encontra inteiramente circunscrita no espírito da Rio 92, e também da Rio Mais 20. O trabalho dos escritórios das Nações Unidas, espalhados por mais de 60 países, não só informando, mas promovendo seminários, criando espaços de debates, mesas redondas, será fundamental para que a discussão sobre desenvolvimento sustentável ultrapasse o universo restrito de agentes governamentais e até de ONGs, especializadas em meio ambiente, e, de uma maneira mais global, envolva a sociedade civil organizada, sobretudo em torno de questões sociais e econômicas. Afinal, nós temos insistido, a Rio Mais 20 não é uma conferência ambiental. Seria muito pouco fazer uma conferência ambiental depois de anos de experiência de coordenação sobre desenvolvimento. É uma conferência sobre desenvolvimento sustentável, é uma conferência inclusiva, não vamos aqui reduzir o espaço de negociação de ninguém, é uma conferência participativa, e nós temos dito que será o momento político internacional mais importante do governo da presidenta Dilma Rousseff, e, para isso, conta com o apoio e o compromisso de todo o governo da presidenta. O Brasil considera a mobilização da sociedade civil essencial para o êxito da Rio Mais 20, sobretudo para conseguir chegar aos objetivos principais da conferência, que são tratar os desafios novos e emergentes do desenvolvimento sustentável, discutir a economia verde, mas no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e, o que é mais difícil, é desenvolver uma nova estrutura institucional do desenvolvimento sustentável. Alguém fez uma pergunta aqui, muito pertinente, uma parte sobre a necessidade de envolver não só setores ambientais. É muito fácil, até na cobertura de imprensa, jornalistas que se especializaram em temas ambientais, em biomas, em ecossistemas. Nos ministérios também, vários departamentos e divisões normalmente têm esse nome, meio ambiente. É difícil ver uma unidade que tenha o título desenvolvimento sustentável, ou temas sociais, econômicos e ambientais, os três pilares do desenvolvimento sustentável. Portanto, é um desafio até conceitual, que, na nossa mente, no lugar de pensarmos só em equilibrar questões que tenham a ver com a parte ambiental, ao mesmo tempo, pensar em emprego, valorização das diferenças, diferenças raciais, diferenças até de credo, de opção sexual, de atividade política, e, ainda assim, ter meios financeiros para que isso seja feito. Porque, sem isso, nós não vamos ficar só na projeção, na arquitetura do ideal, sem que possamos dar concretude aos nossos projetos sociais e ambientais. Então, a parte econômica, a criação de emprego, a geração de manufaturas e serviços com o mínimo de emissão de carbono, esses todos são objetivos da Rio+, 20. Eu queria, permissão, para falar em três momentos de participação da sociedade civil. Um é no processo preparatório da conferência Rio+, 20. O segundo é durante a conferência. E o terceiro seria uma referência à proposta brasileira e o que ela contém em geral, mas também, em particular, de mobilização da sociedade civil. O governo brasileiro montou uma comissão nacional de acompanhamento e discussão da Rio+, 20. Essa comissão nacional, ela tem 14 representantes de segmentos variados da sociedade civil, cada um com um suplente. Então, são 28 representantes que participam dessa comissão nacional. É pouco. Já digo eu mesmo que não é possível negociar textos e fazer discussões com muito mais, mas é um grande começo, eu acho. Pela primeira vez, nós temos uma comissão onde a participação da sociedade civil é superior à governamental. São 25 representantes do governo ao lado, interagindo com 28, 14 mais 14, da sociedade civil. Isso é muito significativo. Eu sou de uma época no Itamaraty, onde conversar com ONGs não era um exercício muito óbvio. Era uma coisa que pedia-se permissão antes. Posso travar um contato? Posso falar com... Era a fronteira entre o governo e os agentes não governamentais era ainda muito rígido, difícil de ser transposta. Hoje nós estamos à busca dessa participação. Me dá especial satisfação ver aqui representantes das comunidades indígenas, que é um desses... dos segmentos representados da Comissão Nacional. Me dá satisfação ver que hoje lançamos uma campanha que justamente servirá para que aqueles que não estão sentados em algum órgão, aquelas pessoas que sequer têm forma de, numa maneira contínua, participar das discussões, se sintam informados, se sintam convidados a opinar. Então, uma saudação especial aos representantes da comunidade indígena. Nós queremos que mais representantes se manifestem. A ideia é que eles não só tragam... Sejam informados, mas tragam uma reação. Enquanto isso não for feito, nosso trabalho não terá sido suficientemente eficiente. Além dos povos indígenas, há membros de povos e comunidades outros, ditos tradicionais, há os setores empresariais, trabalhadores, organizações não-governamentais representadas pelas redes, movimentos sociais e a comunidade acadêmica. Como eu disse, que é um trabalho difícil, não é sempre que se consegue obter uma avaliação 100% positiva desse esforço, a outras iniciativas que são feitas. No caso do governo federal, a Secretaria-Geral da Presidência da República, que é o órgão que trata da relação com a sociedade civil organizada, tem também procurado desenvolver atividades e fomentará ações no Fórum Social Mundial de Porto Alegre sobre desenvolvimento sustentável e a Rio Mais 20. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um órgão que assessora a presidenta da República, em vários assuntos, ele realizou e assinou um conjunto com outras 72 entidades da sociedade civil, o chamado Acordo para o Desenvolvimento Sustentável. Esse acordo serviu de subsídio, inclusive, para os trabalhos da Comissão Nacional. Esse documento foi resultado dos diálogos interatores sobre a Rio Mais 20, que foi promovido por esse conselho ao longo do ano de 2011. Além da preparação e dessa iniciativa de interação com a sociedade civil, há um elemento inovador na Rio Mais 20, que é um espaço de discussão que será fomentado, criado, levado a efeito entre o comitê preparatório e o segmento dito de alto nível. Os negociadores discutirão, se assentarão, e depois haverá um espaço entre os dias 16 e 19 de junho, onde serão realizadas mesas redondas no que nós chamamos de diálogos de sustentabilidade. Essas serão oito mesas redondas. Isso ainda é um processo que está sendo aperfeiçoado, mas pensa-se fazer ou se realizar mesas redondas sobre segurança alimentar, energia, água, oceanos, fundamentos econômicos da sustentabilidade, inovação, cidades e trabalho decente junto com migrações. Portanto, durante a conferência, no lugar de termos, como muitas vezes acontece, a sociedade civil arrinconada em algum lugar ou isolada das discussões ou feita em paralelo, haverá uma participação durante todos os... durante o segmento preparatório e também a parte de alto nível, mas, sobretudo, um espaço exclusivo de discussão de sustentabilidade. Isso é inovador e eu acho que devemos aproveitar, todos que se interessem por esses temas deveriam procurar trazer sua contribuição dentro dos aspectos organizacionais possíveis de canalização dessa discussão. além disso, o comitê de organização está preparando espaços para acolher um grande número de eventos que organizações da sociedade civil querem promover durante a Rio+, 2020. Então, como eu disse que vai ser uma conferência inclusiva, participativa, a ideia é não tolher a capacidade ou a possibilidade de organizações não-governamentais se manifestarem e trazerem uma contribuição, publicações, painéis, discussões. Para isso, nós vamos usar aqui no Rio de Janeiro, estou aqui diante do maestro logístico, organizador, o ministro Laldemar, meu colega, que tem já identificado no Rio de Janeiro vários espaços para acolher essas manifestações da sociedade civil. E, por fim, eu mencionaria também a contribuição brasileira. Nós entregamos, assim como muitos outros países, uma contribuição que não é definitiva, está sujeita também a aperfeiçoamentos durante o final desse ano e depois até a conferência, mas ela já traz em si preocupações que deixam um pouco dar o tom da prioridade para o Brasil. Uma das prioridades é a questão da informação, mas informação tecnológica e inovação. Isso é uma preocupação da própria presidenta da República. Nós achamos que há necessidade de usar a criatividade humana. Até alguns ministérios no exterior, nós estamos voltando de uma viagem à África, alguns chamam o Ministério da Ciência e Tecnologia de talento humano. me parece muito mais apropriado do que ficar procurando várias palavras para descrever alguma coisa que os homens mesmos, nós todos, homens e mulheres, temos condições de criar. Então, inovação é uma prioridade. A outra é colocar à luz sobre a participação das mulheres. A ministra Isabela Teixeira tem dito muito isso e outras pessoas também, mas é notório que mulheres têm uma contribuição especial no estabelecimento de padrões de consumo sustentáveis. Desde a mãe que pede para o filho apagar a luz, desligar o computador, não usar tanta água, até o próprio mesmo a gestão das finanças, o que comprar ou não comprar, deixar de comprar uma caminhonete muito poluidora para comprar alguma coisa mais modesta, enfim, é notório, sobretudo no campo, as mulheres têm práticas de produção agrícola em vários países de desenvolvimento que são sustentáveis e que devem ser incentivadas. Então, essa é uma luz que se jogará também sobre o papel das mulheres em várias instâncias, mas sobretudo na parte de padrões de consumo das famílias. Agora, na parte do acaboço institucional para o desenvolvimento sustentável, a contribuição brasileira, ela não somente propugna maior participação dos atores não governamentais nos processos multilaterais, mas, isso aí em sintonia com o princípio 10 da declaração do Rio, que aborda a necessidade de maior acesso à informação. Se a pessoa não tem informação, muito dificilmente ela será mobilizada a atuar para o desenvolvimento sustentável. Então, nós estamos propondo, o Brasil propôs lançar um processo negociador para uma convenção global sobre acesso à informação. Vocês verão, nós estamos empenhados, isso é uma coisa que ainda não está totalmente revelada, mas o Itamaraty, em coordenação contra os ministérios, tem se empenhado em abrir os espaços hoje existentes de acesso à informação e dos meios de acesso à informação. Muito se fala sobre o nosso esforço de democratização das Nações Unidas, ele é real, é um esforço de alguns anos já, ele continuará, mas pouco se fala de um outro esforço que é também do Itamaraty e do Brasil, que é a democratização do acesso à internet. A internet é algo restrito a uma camada de população que tem acesso a esse meio, não é que tem computador e internet, enfim, é uma coisa até, de certa forma, seletiva, mas é um meio importante, e eu imagino que todos aqui nessa sala de alguma forma utilizam a internet e todos ficariam, talvez, não sei se chocados, mas intrigados em ver que hoje o acesso à internet, ele é gerido por dois ou três atores em um só país. Então, tudo que é feito tem uma gestão muito concentrada, ele não é democrático, ele não é inclusivo, então, os meios de acesso à informação também são importantes. Outra coisa é a estrutura de acesso, a capacidade de atingir um grande público. Hoje em dia, os jornais ainda têm uma função fundamental de informação, rádio, televisão, os meios em geral, mas cada vez mais as mídias sociais têm um papel importante. Não só as mídias sociais, as mídias sociais irradiam informações que depois o professor repercutirá na sala de aula, o pastor nos seus templos, o padre na sua, na preeleção, enfim, há uma multitude de meios que irradiam informações, esse, o espírito da nossa proposta de uma convenção global sobre acesso à informação é garantir que haja um acesso cada vez mais inclusivo e democrático. E também que haja uma participação pública na tomada de decisões. Eu disse no começo que a tarefa de interação com a sociedade civil é árdua, é difícil, ela é questionada, primeiro porque o Estado tem interesses que num ambiente democrático são manifestados pelas eleições, mas isso não basta, não adianta dizer eu sou representante do povo e em nome dele exerço, não é assim, é necessário um exercício de interação, é necessário abrir o processo de decisão a vários, de uma maneira organizada para não ficar refém de interesses às vezes não muito legítimos ou muito localizados. então a nossa expectativa é fazer jus não apenas aos imperativos de representatividade, legitimidade e transparência que devem reger as relações entre os Estados e as sociedades e fundamentar também a busca do desenvolvimento sustentável. Eu queria por fim fazer o voto de que esses dois dias de trabalho dos representantes dos escritórios sejam mais produtivos e dar satisfação particular que uma campanha dessa importância ou futuro que queremos seja feita na casa de Rio Branco nesse palácio histórico porque diplomacia só tem sentido se houver a participação da sociedade. Muito obrigado. Obrigado.